...a frente ali, que se mantém em poderão, com o cara da vida. Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a arca. Louvai-o com a clube e a flauta. Louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem folho, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Vamos todos juntos, a um só som, ler esse último versículo ali, como está escrito ali na tradição. Tudo quanto tem folho, louve ao Senhor. Louvai-o com símbolos. Amém. Outra versão diz, aleluia. Aleluia. Então nós vamos fazer isso essa noite. Nós vamos louvar ao Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. 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 do nosso Deus e assim para que as nossas orações possam chegar diante do teu trono possam chegar diante da tua presença porque muitos e muitos deuses por este mundo agora são invocados, mas eles não podem fazer nada, mas nesta hora nós clamamos ao Deus verdadeiro, nós clamamos ao Deus que pode fazer todas as coisas que criasse os céus e a terra, e agora Senhor esteja visitando cada coração se for uma preocupação ó Deus algo talvez de ordem espiritual seja lá o que for, que o teu santo espírito visite, sonde proclame ó que haja o ver lindo, e que assim meu Deus, possamos receber de ti a vitória, que possamos receber de ti a bênção, ó que haja o prestar do teu espírito santo, e neste sentido ó que possamos nesta noite glorificar ao teu nome, que possamos exaltar ao teu nome, ó tu és bem-vindo aqui, ó Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui, ó Senhor, e que a tua glória se manifeste ó e que possamos e nos nossos corações sentir mais e mais e mais a tua presença em nome de Jesus em nome de Jesus amém aplaudamos aplaudamos ao nome ao nome do Senhor em nome em nome do Senhor amém vocês não podem se assentar e convido o pastor Adaira aqui na frente agora o pastor presidente amém